Eu comecei a ter autoestima não foi quando eu tinha emagrecido, não. Quando eu comecei meu processo, aquela autoestima voltou. Gente, por que eu cheguei onde cheguei? Porque a autoestima não é só questão de você estar esteticamente bonito. Não, a autoestima é o contrário. Esse esteticamente bonito é legal, mas é artificial. A autoestima tem que vir de dentro. Estou com autoestima. E quem tem autoestima de verdade, cuida da alimentação, faz uma caminhada, você pode fazer. Cuida da sua saúde mental, sua saúde física. Isso é autoestima de verdade. Ah, eu tenho autoestima. Será que você tem realmente autoestima? Como é que está o seu comportamento, os seus sentimentos perante uma ameaça, por exemplo? Sabe, disputar uma vaga de emprego ou numa reunião. Como é que está a sua postura? Como é que está a sua segurança? Isso é autoestima. Isso é autoestima. Isso é autoestima.